E aí galerinha do YouTube beleza Samuranari bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal galera e aí eu tô aqui no servidor dos veteranos com feed the beast horizons e tô aqui com meu desmantelator aqui na mão aqui aí desmantela 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 pois é galera então a bagaça aqui ó tá começando a dar uma agilizada isso aqui para quem não sabe é o Drawer e ele aqui vou botar isso aqui segura shift depois pode botar upgrades aqui papapá ver o que que vai estar aqui dentro e etc e tem vários tipos né ele é feito da seguinte maneira assim papapá de boa aí eu tô usando essa madeira aqui preta aqui do Dark Oak porque é que tem aqui na volta pra caraca deixa eu botar aqui meus pruruns pruruns então tá aqui o que que eu fiz eu fiz essa paradinha aqui pra gente ter livros encantados encantei uma porção de livro level 1 aqui porque não precisa ter muito muito level para fazer a feição acontecer ganhei um presente aqui das e maica algumas redstone isso aqui ó muito choro de bola então a vibe é a seguinte é agilizar essa nossa Ender Query uou vamos ver o que o que que a gente precisa para Ender Query a gente vai precisar fazer um da e a mão a gente computacional matrix e para isso a gente vai precisar de burn quarts eu acho que eu já tenho isso aqui cara eu acho que eu já eu já tenho esse diamond firefucker matrix aqui eu acho vamos não cara aqui tá o que de a Ender Query eu a gente precisa fazer isso aqui a gente precisa fazer aqui ó duas Ender Thermionic Pump então então vou pegar aqui aqui ó duas e vou fazer vamos lá tá um pouco lagado aí quatro a gente vai precisar de lava vamos pegar lava aqui aqui ó um dois e é né é isso aqui que eu preciso isso e algas algas ah ah ali vai ser a nossa e a indústria factory mada fucker super super salve salve a processamento de minérios limitada samurai e possivelmente também a geração de energia vai vir desse dessa estrutura aí ainda tá em fase de testes aqui ó aqui ó tô ainda criando aqui popopá mas de boa tirei aquele spawner feio bagarai daqui porque eu vou botar ele para lá em cima da estrutura que eu vou fazer para o blood magic e essa e essa temos que fazer o blood blood magic ver como é que eu tô aqui de olho doentes que estamos de boas eu vou precisar também de um dois três um dois três o outro grilo o bagulho é louco cara aí de boas aqui o que o que e aqui por vamos botar de volta ali ó esse ferro todo tem boas aqui aham aham não não é isso que eu preciso cara é isso ah preciso de diamantes também mesmo bem galera consegui a feiçãozinha da parada da feição do papapá dig dig vamos ver aqui agora a gente tem que fazer dois desses aqui e é assim eu preciso também de uma leve putz grila cara eu tô sempre rateando cara tô sempre nessa de pato é magrão não rola vamos lá sapling o que sapling e cadê minhas potatoes aqui do meu rango e tem mais potatoes assado aqui tem umas potatoes aqui ó o meu batata assado porque a nossa batata tava assando ó o lagre vem 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 olha aí e picareta de ouro bom aqui só que vai aqui isso aqui vai aqui isso aqui aqui e aqui é só que vai aqui esse aqui aqui e aqui e aqui e aqui ah ah Ender Query Foi a impressão minha, cara Foi a impressão minha ou eu não precisei fazer aqui a Ender Query Bah, cara, viu, 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 viu Hum, o que a gente precisa mais do... É, bagulhão tá louco Extra Utilities A gente vai precisar fazer um Ender Marker Eu já vou fazer mais uma paradinha dessa aqui, ó De boas, aqui Aí Eu vou fazer o Ender Marker aqui, eu vou fazer dois Dois E aqui, ó Um, dois Oh, lasqueira Faça o bagulhão Demora um tantinho Uhum, 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 uhum Yes Então deixa terminar ali Bem, galerinha Aqui, ó Botei aqui a minha Ender Query Marquei aqui pra lá E pra lá E agora eu vou botar energia Não, 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 não tá com energia aqui Vamos botar assim, ó Deixa eu ver se eu tenho aqui meu Tem Tem E E Buff Ah Ah Yes O bom seria eu colocar Aqui em cima agora aqui, baúzes, né cara Então eu vou pegar Então eu vou pegar, vou pegar, vou pegar Vou pegar Vou pegar um pauzão Bem Putz, tá bem lagado isso aqui, cara Mas tá de broas ainda Aqui Vamos botar aqui Vamos botar aqui Dois Eu coloquei ali, cara Opa, lasqueira Oito Botei ali basicamente pra testar, cara Porque Aqui por baixo aqui eu já minerei bastante E eu quero primeiro fazer ali a minha recepção de minérios ali Será que aquilo lá dá? Já deu Haha Yes Tá aí Tá rolando Então Deixar aí a nossa Der Query funcionar E pro próximo episódio a gente vai fazer ali a nossa A nossa estação de processamento de minérios Vamos iniciar fazendo aí com triplicação de minérios e logo na sequência a gente já parte pra quadruplicar e quintuplicar e bababá e muito duplicar e é isso aí Então galera A bagaça é a seguinte Vocês já viram os vídeos dos outros veteranos? Não? Então de boa, cara Tá aqui embaixo aqui Aqui embaixo aqui do vídeo Aqui, ó Aqui, ó Não consigo Não consigo Espera aí Aí, ó Tá olhando aí pra baixo aí, ó Aí embaixo aí, ó Tem a descrição Haha Então vai aí na descrição e vê o canal dos outros veteranos, cara Que a galera tá muito louca aqui Inclusive o tio Luik é muito, muito louco Deixa seu joinha aí, fera Comenta Se não gostar também, dá dislike aí Comenta também porque que não gostou Que daí a gente já vê qual é a vibe aí do que que tá acontecendo e tenta melhorar Se não é inscrito, se inscreve no canal Pra ficar recebendo aí Todas as novidades e etc e bababá E é isso aí Abração pra todo mundo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Yeah!